Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí para o canal. Rei Nube Gamers falando hoje, trazendo para vocês mais um vídeo de Geste Impact, um novo mod gráfico aqui do canal LT, está na descrição, ele sempre posta os melhores mods, tá? E obviamente ele fez agora de Sumero, ele não tinha feito antes ali, mostrando Sumero. E agora ele fez, vamos ver como está, está na descrição. Meu irmão, só vendo a tela aqui eu já vejo que o bagulho está top. Deixa eu botar em 4K, né mano? Vai ficar mais bonito, por mais que eu não tenha, né? Mano do céu! Não, pera aí. Mano, olha como é que o Sol, o Sol está muito realista, mano. Bem, bem forte, sabe? Pô, ele ferma nele essas partículas que ele botou no nome dele. Cara, realmente... Olha isso, mano. Nem parece Geste Impact. Porra! Esse foi o melhor mod que ele já fez. Geste Impact 2, nossa, mano. Sumero está incrível. Mano, parece outro jogo, parece tipo assim, trailer do Geste Impact 2. Né? Que a galera fala, ai, Geste Impact, para melhorar agora, só com o Geste Impact 2. Mano, esse aqui poderia ser o trailer do Geste Impact 2, tá ligado? Nossa, outro nível. Cara, muito top. Nem parece o Geste Impact, ó. Parece que a Mihoi está anunciando um novo jogo, sabe qual é? Porra, muito foda. Realmente muito bonito, mano. Cara, é a região mais bonita, disparadamente, em questão... Ó, normal. Ué. Com mod, ó. Porra, olha a diferença, irmão. E tá de noite, tá? Olha a diferença, irmão. Absurda. Ó, desligado. Nossa. Top demais. Eu tenho que aprender, cara, a mexer no NVIDIA, no filtro da NVIDIA, no PC, mano. Ó, nossa, olha o chão, moleque. Mano, Ray Trance é muito foda. Muito foda. Olha isso, mano. Parece aqueles pisos de salão de rico, de casa de rico, tá ligado? Bagulho brilhoso. Muito foda. Até o robô ficou mais bonito, ó. Desligado. Desligado, ligado. É muito top. Nossa. As luzes sempre ficam muito fodas, né, mano? Bem brilhosas. Ó, desligado. Muito top. Olha a diferença. Maravilhoso. Isso aí, ele não é filtro de NVIDIA, não. É mod mesmo. Ele mexe dentro da pasta ali, ó. Obviamente, isso dá ban. Tanto que ele nem bota o ID dele, ó. Olha lá. Um, cara. Olha aqui. Mano, ficou muito top. Olha isso, mano. Bonito demais, mano. Off. Bom, coloração. Como é que fala a palavra? A iluminação. O contraste. Muito foda. Mano. Escula show. Esse foi o melhor mod que eu já vi que ele fez. Nossa, mano. Melhor mod, ó. Melhor mod. Disparadamente. Olha lá. 4K. Playtracing. Sombras, mano. Maravilhoso. Mano. Outro nível. Obviamente. Obviamente que eles que estão enjoados de jogar o jogo. Se jogasse nesse gráfico aqui. Ia voltar aquele vício rapidinho. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Comenta o que vocês acharam. Fui.